Massa muscular e hipertrofia. Você gosta de ter músculos? Você está muito magro e quer ter mais músculos? Ou você já até tem muitos músculos, mas quer entender um pouco mais sobre a ciência da hipertrofia e massa magra? Então, fica aí e vamos aprender mais do que você não sabe sobre construir músculos ali no sentido e provavelmente você nunca ouviu falar em nenhum outro lugar. Fica no final. Te garanto, você vai se surpreender até mesmo se você não concordar com alguma coisa. Bom, muita gente não sabe, mas existem muitos benefícios da massa muscular que vão além da estética. Sim, com certeza o primeiro que as pessoas sempre pensam é melhor estética. Mas, o que acontece é, o aumento da massa magra leva a um aumento da taxa metabólica basal. Ou seja, de quantas calorias você gasta diariamente. Então, uma pessoa mais forte, ela tem um maior metabolismo, então ela tem uma menor propensão à obesidade e sobrepeso. Isso também leva a menor gordura visceral, que obviamente vai melhorar a incidência insulínica, que vai, por sua vez, reduzir até mesmo a inflamação, que vai reduzir, portanto, a incidência de diabetes e várias outras doenças. Então, pessoas com menos músculos têm mais complicações cirúrgicas e problemas pós-operatórios. Ou seja, elas permanecem mais tempo no hospital, têm menor qualidade de vida e menos até tempo de vida. Ou seja, maior incidência de doenças. Como pessoas que têm mais músculos têm menor mortalidade por câncer. Pessoas que têm mais músculos têm menor incidência de osteoponia, osteoporose e DPOC. Ou seja, doença pulmonar. Pessoas que têm menos músculos têm maior severidade com Alzheimer e, provavelmente, isso se aplica a muitas outras doenças que não estão nesse artigo aqui. Então, a primeira dica, realmente, para você construir músculos e ter um corpo de seus sonhos é treino adequado de hipertrofia. Eu sei, parece ridículo. Eu vou começar com a coisa mais ridícula que tem. Entretanto, muita gente não entende que o corpo se adapta com o que você pede. E muita gente tenta correr, fazer exercícios muito leves e criar muito mais músculo. Mas, você precisa de treino de hipertrofia. Levantar pesos cada vez mais pesados de acordo com a sua condição física. Vitamina D. Nesse artigo, a suplementação de vitamina D foi correlacionada à maior força e tamanho muscular. Os próprios gregos já sugeriam que o sol é o remédio máximo e sim. O que eles sugeriam é que o sol torneava melhor os músculos dos seus soldados, sejam os gregos ou romanos, e, então, expulham os soldados a constantes banhos de sol. Então, níveis de vitamina D do corpo. Evite o consumo de álcool. Eu sei, muita gente malha e depois enche a cara no final do dia. Entretanto, é, álcool significantemente suprime os níveis plasmáticos de GH. Ou seja, reduz os seus níveis de GH no sangue em até 75%. E o álcool auxilia a ação da aromatase, ou seja, a enzima que transforma a testosterona em estrogênio. Sono adequado. Eu sei, muita gente pode falar, eu sei disso, etc., mas o sono adequado não só é o que faz nós crescermos, repararmos, mas também ele afeta a performance de exercícios de resistência, motivação, reduz o tempo até a exaustão e aumenta a percepção de esforço. Ou seja, maior tempo de sono é correlacionado a melhor performance. Então, não é só no crescimento muscular que o sono age, mas no seu rendimento no treino também. E até mesmo na sua vontade de treinar. Você com certeza não quer perder um dia. E existe até dados de cronobiologia sobre o melhor horário para atividade física. Ou seja, que os seus músculos funcionam melhor. Se você ainda não viu sobre cronobiologia, sugiro assistir. Aqui tem vídeo no card e aqui na descrição, para você saber mais sobre cronobiologia e o melhor horário para ativar. Relembrando dois fatores, pessoal. Primeiro é, sim, eu estou um pouco mais mágico. Eu fiz um jejum de 39 dias à base de água. É óbvio que eu vou emagrecer, mas o peso já está voltando e em breve eu estou com o mesmo peso de antes. Segundo fator é, eu sei que muita gente anda aqui no canal e começa a xingar, mas não sei o que, não sei o que, não sei o que. Pô, isso daqui é baseado em evidência. Tudo eu estou apresentando com o artigo médico científico, onde eu tirei a evidência. Você quer discutir? Discute com o cientista. Aí, evite estresse. O estresse, provavelmente, você já ouviu que o estresse causa catabolismo da massa muscular. Mas, o estresse fisiológico está sendo comprovadamente, cientificamente, benéfico a nós. O que seria o estresse fisiológico? O que nós chamamos de hormese. O que não me mata, me torna mais forte. Então, por exemplo, sal na altas temperaturas causa aumento na massa muscular e na massa óssea também. Que impressionante. Então, o calor pode promover hipertrofia dos músculos e até mesmo ativar a via da mTOR. Se você é do meio de musculação, talvez você já tenha ouvido. Se você nunca ouviu, dá uma olhada sobre a mTOR e câncer aqui na descrição do vídeo e aqui nos cards. Que é uma via relacionada à síntese proteica e até mesmo atrofia em pessoas imóveis. Olha que interessante o que o calor simplesmente pode fazer. Eu não vou entrar nos detalhes sobre as heat shock proteins, né? As proteínas de choque térmico que auxiliam a proteostase e o auxílio para o desdobramento das proteínas. Mas, até mesmo o calor pode auxiliar o metabolismo lipídico. Aí eu sei, parece óbvio para todos, mas a alimentação adequada proteica vai levar ao aumento da massa muscular. Mas, o que é a alimentação adequada proteica? Muita gente não sabe, mas sendo a proteína vegetal ou animal, não faz diferença de acordo com a publicação do American Journal of Clinical Nutrition. O que eles mostraram em 2017 é que a proteína dietética melhora a força e massa muscular independente da fonte de proteína. Então, eu sei do preconceito que as pessoas têm em relação à proteína vegetal. Entretanto, esse artigo mostrou que pessoas em dietas baseadas em plantas, ou seja, que não estão comendo carne, têm menores níveis de IGF-1 e maiores níveis de testosterona. Então, testosterona é algo extremamente importante para o crescimento muscular. E o IGF-1, apesar de ser também correlacionado ao crescimento muscular, é correlacionado ao aumento da incidência de câncer corporal. E aí, muita gente não entende quando eu falo, mas frutas sim têm proteína. E o chimpanzé, de acordo com esse artigo de primatologia, obtém quase toda a sua fonte de proteína de frutas maduras. Sim, o chimpanzé é 5 vezes mais forte que o ser humano quilo por quilo. E ele, ah, mas é um chimpanzé, é um animal, é não sei o quê, 99% do seu material genético, até mesmo a sua microbiota é praticamente idêntica à sua. Então, se ele consegue ficar muito mais forte do que você 5 vezes mais, isso do que um jogador de futebol americano muito forte, imagina você que é uma batata de sofá. Vai um nome em inglês, caos de proteína, que é um sedentário que fica comendo batata frita no sofá ao invés de estar treinando na academia. E, relembrando, eu sei que as pessoas que tentam construir muito músculo só pensam em proteína e acham que proteína só vem na carne e blá, blá, blá. Entretanto, isso é uma pesquisa publicada pelo Luiz Fontano, Métric Hard e outros colaboradores, mostrando que proteína em excesso aumenta o risco de doença e é um mercado que gera mais de 90 bilhões de dólares de ingredientes de proteína, ou seja, barras de proteína, whey's de proteína da vida e coisas do gênero. Se você quer saber mais sobre whey protein, clica aqui nos cards e na descrição tem um vídeo sobre detalhes sobre whey protein, creatina e tem uma receita de whey protein natural, uma receita bem anabólica, crua, para você assistir. Então, excesso de proteína pode levar a diabetes tipo 2 e prejudicar a insulina. E aí só mais dois detalhes. Muita gente não entende, é, mas quanto mais a gente cozinha o alimento, aquele alimento torrado, aquela torrada, quanto mais cozido, quanto mais queimado é o alimento, porque realmente passar muito tempo no fogo é queimar ele, não é cozinhar, né? Ou seja, bota sua mão lá a 200 graus Celsius, você vai ver que é incinerar, não é cozinhar. Não bota sua mão, é brincadeira, né? É só para você ver que o alimento, quando fica muito tempo no fogo, ele é mais tóxico. E essas torcidas do cozimento, uma delas, pelo menos em ratos até agora, mostram mais miopatia diabética, ou seja, doença dos músculos no caso da diabetes. Então, reduz massa muscular, aumenta fraqueza muscular e menor capacidade física. E isso também ocorre em seres humanos. E por último, evite sarcopenia. Não adianta crescer muito o músculo agora e perder em pouco tempo. Ou seja, frutos e vegetais são inversamente correlacionados à perda de massa magra com o envelhecimento. O que é sarcopenia? O envelhecimento leva à perda de massa magra. Então, frutos e vegetais que consomem mais desses alimentos, previnem essa perda de massa magra. Olha que interessante, as pessoas têm muito preconceito com fruto e vegetal, com o alimento dos primatas antropólicos, ou seja, da nossa linhagem de animais na natureza e até mesmo em seres humanos durante milhões de anos antes do fogo, mas, de acordo com a literatura, elas previnem a perda de massa magra. Então, é muito importante. Quer consumir sua proteína, quer consumir seu alimento, proteína, vegetal, animal, etc. Mas, não se esqueça que incluem muitos frutos e vegetais no seu dia a dia. Então, você tem massa muscular ou você está muito magra? Posta aqui embaixo nos comentários para eu saber e tentar te ajudar assim que possível. E compartilhe esse vídeo com qualquer um que quer ganhar massa muscular de forma natural. Se você quer consumir mais proteína de forma vegetal ou mais natural, então, eu sugiro você ler o livro Vegan Fitness, Receitas do Atleta Natural ou nosso curso Programa do Morro Perfeito, onde você vai aprender receitas ricas em proteína para crescer músculos sem muitos efeitos prejudiciais. E, não se esquece de se inscrever no canal, apertar o sininho, comentar, compartilhar, sentar o dedo nesse like. E, se você quer me ajudar como seu artista clínico, até mesmo para te ajudar na questão de construção muscular, tem nossos oito livros já publicados, nossos retiros presenciais sem janeiro e julho, no atendimento profissional presencial ou online. Muita saúde frial, clica nesses vídeos aqui para assistir mais sobre o mesmo assunto. Muita saúde frial, clica nesses vídeos aqui para assistir mais sobre o mesmo assunto.